O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco o primeiro hospital de campanha do governo federal em Águas Lindas de Goiás. O hospital fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. A expectativa é que a unidade atenda pacientes de toda a região conhecida como entorno do Distrito Federal, formada por cidades goianas e mineiras. São pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas. E a previsão é que a estrutura permaneça montada por pelo menos 120 dias. E a previsão é que a estrutura permanece.